Fala meu povo, estamos chegando, bom, acabou, mais um título do Palmeiras, Palmeiras campeão brasileiro 2023, como é que é? Ai, beija, calma, que calma, gente, vocês estão malucos, né, vocês estão achando que o Palmeiras vai perder de sete do Cruzeiro, o Vasco vai ganhar de oito do Bahia e por aí, o Flamengo vai meter quinze no São Paulo, gente, acabou, né, a única possibilidade de acontecer um negócio desse é igual aquele esquema da Copa de 78 lá, Argentina seis pelo zero, esquece, o Palmeiras é o campeão brasileiro, o Palmeiras é o campeão brasileiro de 2023, olha, quando o Botafogo estava com quinze pontos na frente, pra mim, o Botafogo era o campeão brasileiro, eu jamais imaginei que o Botafogo ia dar a maior pipocada da história do futebol brasileiro, a maior, não tem nada, nada supera o que o Botafogo fez em 2023, nada. Só que, eu lembro até hoje, tava fazendo o Domingô com o Benjam, era no dia de Botafogo e Cuiabá, lá no estádio Nilton Santos. Tava no programa, tava o Mano, tava o PVC como convidado e tava eu. Naquele dia eu falei o seguinte, o Botafogo não ganha do Cuiabá, perdia pro Cuiabá, o Botafogo perderia pro Palmeiras e o Botafogo perderia pro Vasco no fim de semana. Eram os três jogos do Botafogo e eu falei, o Palmeiras será o campeão brasileiro. O Botafogo perdeu do Cuiabá, o Botafogo perdeu do Palmeiras, o Botafogo perdeu do Vasco e de lá em diante. Aí eu já não imaginava que não ia ganhar mais nada também, não vou mentir, nunca imaginei. Aí o Botafogo não ganhou de mais ninguém. Então, veio o jogo, Botafogo e Palmeiras. Aquele primeiro tempo do Botafogo foi alucinante. O Botafogo parecia o Flamengo de 2019, o Botafogo foi avassalador. Poderia ter terminado 5x0 para o Botafogo no primeiro tempo. Segundo tempo, Palmeiras fez uma virada épica, histórica. E aquele dia eu falei, esse é o jogo do título do Palmeiras, esse. Aquele 4x3 foi o jogo do título. E pra mim, dito e feito, aquele jogo do Palmeiras é o jogo que falou, acabou, chegou o campeão brasileiro. O Abel Ferreira, também é um negócio que eu já falo faz tempo, ele é muito, ele é o maior treinador da história do Palmeiras. É sempre bom lembrar. Ah, o elenco, o elenco. Não, quem transformou esse elenco do Palmeiras num elenco poderoso e forte foi o Abel. Porque no começo muita gente criticava o elenco e criticava até o Abel. Então, quem transformou o Palmeiras nesse time tão forte foi ele. Independentemente desse título de agora do brasileiro, pra mim ele é o maior treinador da história do Palmeiras. E aí, cara, olha que coisa maluca. Precisa contratar, precisa contratar, precisa contratar e acho que precisa também, tá? Aí, além de não contratar, contato há pouco, né? Tentou com as coisas ninguém. Veio o Arthur, acho. Além de não contratar ninguém, o Palmeiras ainda perdeu o Dudu. O Dudu. O Dudu. Que é um dos jogadores mais importantes desse elenco. Agora, na reta final, semana passada, o Palmeiras perdeu o Rony. Naquela entrada, na minha opinião, uma entrada surreal lá do goleiro do América e deveria ter sido expulso e não foi. Aí, perdeu o Rony. E o Abel consegue, cara? Aí, você vê o Palmeiras jogando, parece que você não sente falta do Dudu e do Rony. Parece. Parece. Naquele jogo contra o Botafogo, ele voltou para o segundo tempo tomando 3x0 e não vendo a cor da bola sem fazer uma alteração. Ele só mudou o time taticamente. Eram os mesmos jogadores. O Palmeiras é um time muito forte, um emocional, um psicológico, um time frio. Sabe? Aquele jogo lá tomando 3x0. Pô, depois tomou 3x0 do Flamengo no Maracanã, o time não se abalou. Foi lá no Alias, meteu 3x0 no Inter. O Palmeiras meteu 5x0 no São Paulo. 5x0. Então, esse Abel Ferreira, ele... Ah, mas ele só fez sucesso aqui no Palmeiras. Dane-se, eu estou falando do Palmeiras. Eu estou falando do futebol brasileiro. Não estou aqui discutindo Champions League. Não estou discutindo Copa do Mundo. Não estou discutindo futebol português. Estou discutindo futebol brasileiro. Estou falando do Palmeiras. Se ele fez ou não fez sucesso em outro lugar, se ele dirigiu um time inexpressivo na Grécia, é outra história. No Palmeiras, ele fez história. Ele escreveu a história. Ele superou, para mim, grandes nomes da história do Palmeiras como treinadores. Para mim, superou o Felipão. Superou o Luxemburgo também. Aquele Palmeiras do Luxemburgo, na época, era para Amaral, jogava para a caceta. O Brandão, eu não vi o Brandão, Oswaldo Brandão, não o Palmeiras. Eu peguei o Oswaldo Brandão só no Corinto, 77. Era um puta de um técnico. Mas o que o Abel fez, não tem nada igual. Nada. Nada. E quando todo mundo achava que esse ano, ah, ganhou só o Paulista lá, a Supercopa, não vai acabar. Está aí. Campeão brasileiro. Cara, sem reforço, com jogadores importantes machucados, jogando bola, indo para cima. É incrível também como o Hendrick cresceu demais, que o Hendrick está jogando de bola. Patsa! Está mostrando que realmente o menino é diferenciado. O Hendrick jogando muito a bola. Eu acho esse Richard Rios um baita de um jogador. O Palmeiras tem um zagueiro que entra, entra sim, não estou exagerando. Talvez os torcedores do Palmeiras de uma ou duas gerações abaixo da minha, apesar de eu não ser palmeirense, mas por causa da idade, eu acho que quando montarem o seu Palmeiras em todos os tempos, vão colocar o Gustavo Gomes como um zagueiro. Eu vi o Antônio Carlos jogar no Palmeiras assim, uma enormidade. Eu peguei o finalzinho do Luiz Pereira, que era um monstro. Mas o Gustavo Gomes é brincadeira. A dupla de zaga, Gustavo Gomes e Murilo, ela foi impecável. Ela é impecável, cara. É o Piqueires, que joga de bola. Enfim, o Mike e o Marcos Rocha, também que eram sempre tão criticados pela torcida, cresceram brincadeira. O time do Palmeiras é um time estável, regular. Cara, o time do Palmeiras toma um pau, vai desmontar. Nada, o jogo seguinte está lá como se nada tivesse acontecido, e aí vai lá e ganha, mete chocolate. Então, o título está em boas mãos, o título do Palmeiras foi merecido, o título do Palmeiras foi justo. O Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. O Henrique, realmente, é um moleque diferenciado. I, C, E, C, que eu não sei, eu não estou desdenhando da informação de ninguém, porque eu não, eu não, eu não, eu não rebato informação de, de companheiros, cada um tem sua fonte, eu não acho que ninguém inventa história. Então, por isso que eu falo C, porque eu não tenho informação, mas acredito em quem deu. se o Palmeiras conseguir segurar o Abel Ferreira para 2024, eu falo para vocês que não vai mudar nada do que aconteceu esse ano. O Palmeiras vai entrar forte, o Palmeiras vai ganhar título, fato. se não conseguir segurar o Abel, aí eu já não sei, depende de quem vem, porque substituir o Abel Ferreira não vai ser fácil. É a mesma coisa que o cara pegar a camisa 10 na saída do Zico, a camisa de goleiro depois do Rogério Senne, e por aí vai. Enfim, torcedor do Palmeiras, não precisa ficar com esse negocinho não, vamos esperar, acabou. Game over. Palmeiras, campeão brasileiro de 2023. Abel Ferreira. E olha, não se esquece, se inscreve no canal do Benja, se inscreve, dá o seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações, e lembrando, que o velho no Papo Red, perdeu uma aposta, e ele vai ter que fazer o programa de dentro de um caixão, isso ele sugeriu. Ele falou que se o Palmeiras fosse campeão brasileiro, ele faria o programa de dentro de um caixão. Então, vamos lá numa funerária em Dayatuba para procurar isso, tá bom? E obrigado a todo mundo também, hoje recebi os troféus do site Natelinha, como melhor apresentador esportivo de 2023, e o Domingo Cubeijo, o melhor programa esportivo de 2003. Ó, galera, obrigado pra vocês aí, obrigado. Valeu mesmo, valeu mesmo, tá bom? Valeu, gente, parabéns aí, Palmeiras, mais um título na Era Bel Ferreira, é nóis.